Gente, a gente pediu o mercado, delivery, né? Acabou de chegar o caminhãozinho, muito fofo. E, enfim, daqui a pouco eu mostro pra vocês o que a gente comprou. E assim, damos início a mais um vlog, hoje é quarta-feira. Ai, tô muito empolgada. Enquanto o Marcelo tá ali, buscando as entregas, eu tô aqui fazendo almoço. Que agora são 11h50. Vou fazer macarrão com molho de frango, molho vermelho e frango. Tô aqui assistindo o Masterchef. E tô tentando passar alguns arquivos do celular pro computador, só que a internet aqui tá péssima, gente. E eu preciso finalizar o vlog, né, que eu gravei segunda e terça pra entrar no canal. Só que alguns arquivos estão no celular, outros estão no computador. Como a internet tá muito ruim, tá demorando demais pra subir, meu Deus do céu. A sorte é que eu me organizei pro vlog de segunda e terça entrar na quinta-feira no canal. Quinta? É. Que no caso é amanhã. Não sei se vai dar tempo, talvez eu entre na sexta. Por conta da internet mesmo. Mas a gente vai se organizando. Quase que deu tudo errado, porque eles não aceitam cartão de crédito. É isso, amor? Cara, ele falou que ele... Calma aí. Pode falar. Ele chegou aqui e perguntou, como vocês vão pagar? Cartão de crédito. Ah, tá bom. Aí eu fui abrindo a carteira e ele falou, cartão de crédito tipo físico? Eu falei, é. Não, a gente não aceita. Aí eu, o quê? Qual cartão que é? Ah, é Mastercard. É, não funciona. A gente pode tentar, mas não funciona. Aí já... Gelou, né? Fiquei todo tenso. Ele falou que só funciona se fosse Maestro. Aham. Que é um... Tipo, uma categoria do cartão, né? Mas eu passei e funcionou. Mas eu acho que é porque o nosso é do Brasil. É, outra coisa. Na real, eu acho que a gente tem que cadastrar o nosso cartão virtual no aplicativo. É isso. Pode ser. Porque no e-mail eu falava alguma coisa do aplicativo do Robert Hein. É, eu não sei. Enfim. É que eu não sei se... Podemos tentar, mas eu não sei se ele aceita o nosso cartão do Brasil, né? E a importância é que a compra é daqui. É. Ah, e o Marcelo falou também, é que eu não vi porque eu tava fazendo comida. Que as compras já não vêm separadinhas, assim. Dentro daquele caminhão que eu mostrei, vem tipo um mercado. E aí ele vai separando na hora e traz pra você. É, ali dentro vem um monte de caixa separada. O caminhãozinho é refrigerado, né? Aí vem um monte de caixinha separada e de isopor também. Com todas as compras de todo mundo, eu imagino. E daí ele pega a listinha e ele monta a caixinha na hora. Vou mostrar pra vocês o que a gente comprou. Nessa vez a gente comprou um pouco mais... É, um pouco mais de coisa do que da outra. O total com a taxa de entrega ficou 67,83 euros. Mas compramos mais coisas mesmo, então vou mostrar aqui pra vocês. Ó, aqui tá a nota fiscal. E aí eu vou falando o preço pra vocês. Lembrando que aqui a gente ganha em euro e gasta em euro. Porém, né? Vale a pena converter se você for turista, obviamente. O euro hoje tá 6 e pouquinho. Então, multipliquem esses valores por 6 e vai dar uma média de valor pro real. Nós compramos dois packs de cerveja e eu não sei por que as cervejas não vieram com o valor separado. Então, esses dois aqui, ó. A gente comprou 6 Amistel e 6 Leff. Deu 11,28 esses dois packs. Aí compramos dois queijos também. Esse aqui foi 1,59, que é o queijo ralado. E compramos o queijo em fatias também, que foi 2,59. E, gente, vem bastante queijo. Eu tô chocada com esse iogurte aqui. É um quilo de iogurte grego. Você também pode escolher o percentual de gordura. Eu escolhi o de 10% mesmo. E, pasmem, meu povo, ele foi 1,79. Um quilo de iogurte. Bom, pegamos esse salgadinho, que eu achei que ia ser menor. Ele é enorme. Ele é de picles. E ele foi 1,49. Pegamos esse também, que é com vinagre balsâmico. E ele foi 1,99. Um item que eu tava louca pra provar aqui é esse sorvete aqui, esse picolé, da bolacha Lotus. Eu amo essa bolacha, então a gente comprou. E ele foi 3,49, vem 4. Não é muito barato, mas eu queria muito provar. Compramos também esses dois pacotes de batata, que já é pré-cozida, tanto a normal quanto a com barbecue. Foi 0,89 a normal e 0,95 a com barbecue. E vem 600 gramas em cada uma. Ainda de frio, tem esse patezinho pra comer com pão. Ele é sabor carne, amor? Ana? Sabor carne. E ele foi 33 centavos. Aí eu comprei essa mussarela de búfala pra colocar na salada. E ela foi, e ela foi 59 centavos. Nossa, é muito barato, né? Porque mussarela de búfala no Brasil é pela hora da morte. Manteiga. A manteiga foi 1,89. Aceto balsâmico. A gente resolveu investir um pouco mais. Pegamos um que parece ter uma maior qualidade. E ele foi bem caro. Foi 7,59. Guardanapo, que a gente não tinha comprado da outra vez, tava fazendo falta. Vem 100 guardanapos aqui. E ele foi 69 centavos. Cebolinha. A cebolinha custou... Deixa eu pegar aqui a lista, gente. Cebolinha foi... 55 centavos. Aí tem esse bolinho, que só falava que era um bolinho de ovo. Mas não sei exatamente o gosto que tem. Mas eu vou contando pra vocês. 98 centavos. Pacote de cebola. Vem... Meio quilo de cebola aqui. Custou... 59 centavos. Aí pegamos um suco. Esse suco é de framboesa com maçã. Um litro e meio de suco. Custou 69 centavos. Aí compramos também um pacotinho de salada. Salada mista, assim. Porque, gente, a Vida Fitness vai chegar. Foi 1,99. Um refrigerante de gengibre. Que custou 57 centavos. Tô louca pra provar. Adoro esses refrigerantes de gengibre. Granulado. Aqui o povo ama granulado pra comer no pão. Sim, gente. É diferenciado. E aí o Marcelo resolveu comprar um granulado. Porém, não tínhamos ideia de que o negócio era tão grande. Vem 600 gramas de granulado. Vem 30 saquinhos de 20 gramas cada. Sim, o rolê é passar margarina ou pasta de amendoim no pão e botar granulado. Esse é o rolê deles. E o granulado foi 1,99. Aí pedi esse creme de leite aqui pra provar. Pra ver se faz sentido pro nosso paladar. Ele tem 20% de gordura. E ele foi 64 centavos. Pedimos também um pacote de... Uma caixinha, né? Do negócio de lava-louça. Pra máquina de lava-louça. Porque é a que todos os lugares usa. Enfim. E esse aqui é da marca do mercado. E foi 2,69. Bem baratinho. Pedimos um leite também. Ele é sem lactose, né? Porque eu sou intolerante à lactose. E ele é semidesnatado. E foi 1,25. Arroz. A gente pegou esse arroz aqui. 1 quilo de arroz. Custou 89 centavos. Achei o preço muito bom. Aí vindo pra cá. Pedi morango dessa vez. Nossa, olha esse morango bonito, gente. Bem bonitão, né? 400 gramas de morango. Morango eu achei um pouco caro também. Mas era o que tinha, né? Ele foi 3,19. Aí pedimos também azeite de oliva extra virgem. A gente não comprou da outra vez. Tava fazendo falta. É... Vem... Eu não sei quanto. Vem um litro. E o azeite foi 4,89. Aí pedimos um pacote de espinafre. Que eu não tinha ideia que era tão grande. 400 gramas de espinafre. Da próxima vez eu pedi um menor. Espinafre custou 1,39. Banana. Esse pacote aqui de banana. 1 quilo de banana. Custou 1,99. Aí pedimos pão e farinha também. E eu não tô achando aqui na lista o que que é o quê. Mas foi na base de 1 euro o pão. E a farinha também foi 1 e qualquer coisa. E essa foi a nova compra. A gente terminou de almoçar agora. Já vou provar esse suco aqui. Deixei um pouquinho na geladeira. Não tá muito gelado, mas eu tô com sede. Que é o que eu mostrei pra vocês, né? Que é de framboesa com... Massa. Bota aqui no copo, amor. A gente provou esse queijo também, ó. Ele é queijo ralado, mas ele não é seco. Achei gostoso. Não sei. Eu esperava um gosto mais acentuado. Mas gostoso. Suave. Compre o papel de ser queijo ralado. Como vocês já devem ter visto, os queijos aqui, eles vêm indicando a idade deles. Não todos, mas alguns. Então esse daqui tem 30 a mais. A gente imagina que é meses. É, a gente acha que é 30 meses. Nem dias. E aí quanto mais meses, mais envelhecido é. E consequentemente um gosto mais acentuado. É. E um pouquinho mais durinho também. Sim. Não perde a água. A cor é bonita. Tem cor de framboesa. Quer provar aí, amor? Quer. Bom? Eu gostei. Ele não tem muita... Não tem muito gosto de framboesa, eu acho. É... A maçã eu acho que ele usa no pré-adoçar. É normal usar açúcar de maçã em mistura assim de suco pré-adoçar. Mas é gostoso. Tem cheiro de framboesa. Hum. Tem gosto. De um remédio de infância. De um remédio de infância. Que tinha gosto de framboesa. Gosto de balinha frigelos. Eu acho que ele é gaseificado também, né? Não. Não? Não. Bem gostoso. É? Porque ele tem umas bolinhas aí. Ele é um pouquinho... Não sente gás não. Mas enfim, achei bem gostoso. Tem gosto de bala frigelos derretida. Eu acho que bem geladinha vai ficar melhor. Já são quatro e pouco. Tô aqui no banheiro agora porque eu quero dar uma organizadinha aqui, ó. Minhas coisas estão aqui na bancada. Na verdade, uma organizada sim. Eu vou botar isso tudo dentro da gaveta porque eu ainda quero comprar alguns organizadores. E vou passar um paninho umedecido aqui em cima. Aqui não se usa muito água pra lavar as coisas, assim, tipo, jogar água no chão. É mais paninho, mope. É... Enfim. Como eu não vou fazer faxinão hoje, eu vou só passar esse paninho umedecido antibacteriano que é próprio pra limpeza da casa. E é isso. Bora lá. Ah, outra coisa, gente. Ainda não consegui passar os arquivos do celular pro computador. Ai, isso tá me dando uma dor de cabeça aqui. Meu Deus do céu. Mas, enfim. Sem vídeo vocês não ficam. E aí o que acontece? Já tem uma gaveta aqui, ó, que tá cheia de coisa. Eu só vou botar tudo aqui pra dentro. E é isso. Depois eu arranjo uns organizadorzinhos. E... Dou uma organizada. Amanhã também eu quero fazer alguns conteúdos de maquiagem, assim, de produto. Aí eu vou dar uma separada amanhã. Mas amanhã eu mostro pra vocês. Tá? E é isso. A gente ainda não tem coisinha pra colocar a escova de dente. Então fica assim mesmo. E essas duas necessárias eu vou levar lá pro quartinho. Gente, o Marcelo vai comer a iguaria holandesa. Vocês estão perguntando muito de prato típico holandês. É uma coisa, assim, de outro mundo. É tipo isso, ó, é manteiga de amendoim com caramelo salgado. Ou sabor caramelo salgado, sei lá. Aí vamos descobrir qual é a desse... Granulado. É. Todo mundo fala que, ó, meu Deus. Então, e esse rolê do pão com manteiga de amendoim e... Granulado é algo que se come desde a infância aqui. É tipo, típico mesmo. É o típico café da manhã. É. No caso não é mais de manhã. E aqui não tem uma colina... Eu achei que era saquinho, gente. Tô achando que é Miguel, isso. Ué? Bem. Pega uma colher. Acho melhor, né? Então, aqui não tem uma gastronomia muito forte. É que na Holanda eles pegam gastronomia de vários países. Não tem uma cultura muito forte local, assim. Mas é porque tem muita gente pedindo pra eu falar de prato típico. Fazer prato típico. Mas, assim, não tem muita opção. Eu acho que talvez algumas coisas mais históricas tenham, né? Porque no passado eles comiam coisa e não tinham comida de outros lugares. Não tinha granulado, eu acho. Mas eu vou dar uma pesquisada, sim, sobre pratos típicos. Eu posso trazer aqui no canal, mas não vamos imaginando que é uma coisa muito mirabolante. Porque aqui se come muito, na verdade, batata, né? É, batata, porco. Eu acho que por muito tempo eles devem ter compartilhado muito com a culinária da Alemanha. Ou talvez da Espanha, porque também tem os rolê com eles. Bom, vamos lá pro prato. É um potão, é uma caixona. É 600 gramas de granulado, né? Não tem granulado, assim, não tem... E aqui tem muito tipo de granulado. Ainda vou gravar pra vocês o tour do mercado. Eu mostro os vários tipos de granulado que tem. E é assim mesmo que eu via a foto. Tá bom, né? É, acho que sim. Vamos lá. Vamos ver qual é a do granulado. Ele vai comer o granulado puro pra ver se é bom. É bom. Tem gosto de granulado? Tem gosto de chocolate. Ah, porque o nosso é meio hidrogenado, né? Não, o nosso tem gosto de... Tipo, se você... Ok, o de um lado de chocolate até que tem gosto de chocolate e tal. Mas se você comprar por exemplo, porque ele tem um lado colorido, tem gosto de açúcar, né? Uhum. Esse tem gosto de chocolate... Não vai botar de novo uma colher aí dentro. Calma, esse daqui tem gosto de chocolate escuro, sabe? Não sei. Tipo, é um chocolate bom. Chocolate gostoso. Agora prova a iguaria. Para o pessoal de casa que está ansioso por essa iguaria, que você pode reproduzir no Brasil. É, isso é verdade. Aí tem duas opções, né? Que eles comem muito aqui. Essa aqui é com pasta de amendoim ou a com margarina. Depois eu vou ver com margarina. A gente não tem margarina, tem que comprar. Eu vou usar manteiga. Não, aí não é igual. E aí? É bom, mas... Não sei. Nada de mais. Eu esperava uma... Não sei o que esperar. Acho que uma explosão de sabor. Mas é gostoso, né? Não tem muito com margarina. Para mim tem, porque eu não gosto de pasta de amendoim. E é isso, gente. Ficamos com essa imagem do Marcelo provando algo característico da Holanda. Gente, já estou ali fazendo a janta, mas eu quero mostrar para vocês que os LEDs que eu comprei para a iluminação do vídeo chegaram. Amor, você consegue abrir aqui? O Marcelo já abriu só para ver se estava tudo certo, mas eu ainda não vi. Então, meio que vou abrir junto com vocês. Primeiro que vem essa maleta que eu achei mara, né? É, porque para transportar é muito bom. Maior do que eu pensava. Ó, o tamanho da minha mão. As três mãos. Só tem que ver... Ah, levinho. Só tem que ver se ilumina bem, né? Eu vou falar valores, enfim, no vídeo de comprinhas. Aí eu mostro um pouco mais. Que agora também eu não lembro de cabeça, você lembra? Foi cento e... Sessenta euros, eu acho. Cento e setenta, por aí. É, por aí. Aí vem o carregador e o tripé. Amanhã eu monto, aí eu mostro para vocês. Detalhe que elas têm bateria, segundo o anúncio. Então, elas aguentam... É para aguentar um tempo sem... Sem ficar na tomada. Hum, muito bom. Isso, a gente vai gravar fora. Sim. Mas aí amanhã eu monto elas. E testo, junto com vocês. Aí eu tô fazendo um franguinho aqui, um peitinho de frango. Fiz salada. Deu muita vontade de comer salada hoje. Aqui tem um mix que eu comprei pronto. Aquele que eu mostrei para vocês. Tem espinafre. E a mussarela de búfala. E tem abacate também, avocado. E essa vai ser a nossa janta. Provavelmente depois eu comi mais alguma coisinha, assim. Mas por enquanto vai ser isso. Gente, este item é o que eu mais queria provar aqui na Holanda. Já que a gente comeu a saladinha e tal, acho que merece uma boa sobremesa. Então, vou provar junto com vocês. Estou ansiosa. E aí, amor? Cheirinho de chocolate. Claramente, nesse vlog a gente só come. E aí? É muito bom. É muito bom. Putz, tá. Deixa eu virar aqui. Vamos lá. Hum! Coelho! Hum! 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 É muito bom! Meu Deus! Hum! O sorvete é gostoso. Tem um caramelo aqui. É. Ele antes é coberto de caramelo. E depois de chocolate. Isso é muito bom. Tem o gosto da bolacha. É. Tem uns pedacinhos de bolacha ao redor junto com chocolate. O gosto da bolacha, não sei se você já contou ou explicou. Não. É um gosto de... Tem... Especiarias. De especiarias. Tem canela, tem... É... Qual que é o nome? Cravo. Cravo e gengibre também? Não sei. Tem uma... É... Um açúcar queimado, assim, também. Nossa, é muito top. Quando vierem pra cá ou... Assim, um dia encontrarem... Melhor sorvete da vida. Muito bom. Bom dia. Quintou. Agora são 10 e pouco da manhã. Eu vou... Ai, calma aí. Deixa eu botar vocês aqui. Eu vou montar a minha... O meu outro LED que a gente desmontou ontem. Porque eu vou gravar alguns conteúdos pro Instagram. E aí o banheiro, ele é bem escuro. Então eu vou aproveitar pra usar o LED. Testei ontem rapidamente. Adorei. Eu acho que eu não vou precisar comprar a ring light. Pelo menos não por agora. Vamos ver, né? Eu espero que não. Porque... Caro, né? No caso. Pra vocês que acham que vida de criador de conteúdo é barata. Não é não. A gente investe muito dinheiro. Principalmente no início. A gente investe muito mais do que a gente ganha. Mas é isso, né? Então eu vou... Montar aqui. Aí eu levo vocês lá no banheiro pra mostrar como que vai ficar o setup. Pra eu poder gravar. Eu vou gravar tipo um spa day facial. Agora. E aí eu quero aproveitar que tem sol e fazer alguns takezinhos de produto, sabe? Ele fora e tal. Vamos ver. Preciso chamar a atenção das marcas, gente. Porque tá difícil fechar público morando em outro país. Já era difícil morando no Brasil, né? Mas é isso. É o que a gente tem pra hoje. Então... Bora trabalhar. Eu quero fazer uns conteúdos bem legais pra vocês também. Diferente, assim. Agora é um pouco mais complicado. Porque a gente depende de algumas coisas, né? Principalmente de uma bicicleta. Que vamos pegar amanhã. Que amanhã a gente vai pra Amsterdã. A gente já fez o aluguel da bike. Aí tem que ir lá buscar. E a internet aqui continua péssima. O chip que a gente comprou, que eu falei pra vocês no primeiro vlog, ainda não chegou. Então meio que a gente gastou dinheiro à toa, né? Porque amanhã, provavelmente, a gente já vai fazer o plano de telefonia mesmo. Então esse chip vai ser um dinheiro jogado fora. E o setup é assim. Um LED aqui. O tripé que eu vou botar a câmera aqui. O outro LED. Aí agora eu vou tirar essas toalhas aqui, né? Pra não aparecerem no fundo. Tirar esse negócio de papel higiênico. E o... Lencinho. A única coisa que falta pegar é o sabonete. Que eu tô usando esse aqui, ó. Da marca lá da farmácia mesmo. A Cruz Vat. Tô gostando muito. E já tô louca pra testar os outros produtos deles. Só que eu preciso... Ai, gente, desculpa. Dei um arrotinho. Eu preciso finalizar algumas coisas de skincare que eu tenho aqui. Então basicamente é isso que eu vou usar. Nesse vídeo. E nessa manhã. Gente, a gente fez a assinatura do HelloFresh pra testar. Porque eu recebi um cupom de desconto. E a gente pagou 15 euros em 6 refeições. E aí o que que acontece? É uma assinatura mensal. Você... Na verdade, semanal. Você paga um valor X. E toda semana você recebe a sua comida fresca em casa pra fazer. Só não vem os temperos. Mas fora isso, vem todos os ingredientes. Então como tinha esse cupom de desconto. Deu 15 euros tudo. A gente assinou só pra ver como que... O que que você tá fazendo, amor? Eu tô indo focar aqui na caixa. Só pra... Enfim. Testar. E acabou de chegar. Então vamos abrir. E tá bem geladinho aqui. Então eu já sei que tem coisas que já vão pra geladeira. Como eu falei, né? Com o cupom a gente pagou 15 euros em tudo. Não sei se é uma assinatura que a gente vai manter. Mas pra testar e gravar pra vocês eu achei interessante. Outra coisa. Normalmente você consegue escolher o menu, tá? Tem várias opções no site. Porém pra essa primeira caixa a gente não conseguiu escolher nada. Então foi um ponto negativo aí. Eu não sei se toda primeira caixa você não pode escolher. Enfim. Mas a gente não... No site dizia isso, ó. Acho que a primeira caixa você não... É, você não escolhe. Ó. Aí vem as receitas. Ó. Aqui tem os pratos que eles disponibilizam no site. Não sei se é o cupom de desconto. Depois eu vejo certinho e falo pra vocês. E aí tem as receitas. Ó. Então vieram três pratos diferentes. Dois de cada um. Um deles é esse que é carne de porco com balsâmico e vagem. O que é um problema porque a gente não gosta de vagem. Mas vamos comer. Aí essa quiche de brócolis. Que eu fiquei bem feliz. Porém o Marcelo não gosta de brócolis. Mas vai comer também. E esse frango com legumes e arroz. Aí vem tempo de preparo. Vem toda a receita. Tudo certinho aqui. Em holandês, né. Então eu vou usar o translate. E aqui nesse envelope veio isso. E aí veio esse paradinho pra cada uma das refeições, ó. Então, por exemplo, esse prato aqui que vem vagem. Então tem a vagem, tem as batatas. E tá bem geladinho. Tem o molho já pronto. É... A carne, ó. Já vem na porçãozinha certa. Então achei bem interessante. Eu achei que veio pouca carne pra quantidade de coisas. Mas enfim. Então tem esse. Aí tem o outro. Que é... Ah, tá. A quiche. Então a massa já veio pronta. Veio os ovos certinho. Ah, que bonitinho. Que gracinha. O brócolis. E aqui o do frango, né. Também veio o fimentão. Veio a abobrinha. Bem grande, inclusive. E o tempero. Aqui é o arroz. Ovo. Pra empanar o frango. E o frango. Então eu vou botar tudo isso na geladeira. E aí conforme a gente for fazendo. Eu vou mostrando pra vocês em outro vlog. Enfim. Esse é o Marcelo de cameraman. E eu vou encerrar o vlog por aqui. Amanhã nós vamos pra Amsterdã. Então eu ainda vou organizar algumas coisas. Porque eu quero gravar uma maquiagem antes de ir. Enfim. Fazer umas publis. E vai ter vlog, obviamente. Então eu vou gravar tudo pra vocês de Amsterdã. Então já acompanha o canal. Se inscreve se não for inscrito. Curte muito. Compartilha com os amigos. E esse vlog foi basicamente muita comida, né. Me conta se vocês gostam. Desse conteúdo mais gastronômico. Que aí eu posso continuar fazendo. E se querem vídeo só da HelloFresh. Que daí eu posso fazer as refeições junto com vocês. Contar, né. No final dessas três refeições. Se eu achei que valeu a pena. Não valeu. Me conta. Se vocês querem esse tipo de conteúdo. Aqui no canal já tem o tour aqui pelo Airbnb. Eu terminei de editar ele agora. E eu vou postar na sexta-feira. Agora é na sexta-feira. Então quando você estiver assistindo esse vídeo. O tour pelo Airbnb já vai estar por aqui. Porque vocês pediram muito. E é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo.